Aí, vamos comparar os sistemas de resfriamento do Xbox Series X e do Playstation 5? Salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu gostaria de fazer um comparativo entre os sistemas de resfriamento do Xbox Series X e do Playstation 5. Finalmente a Sony fez lá a desmontagem do Playstation 5, né? E eu queria comentar alguns pontos que eu achei aqui relevantes entre os dois consoles. Queria deixar claro também que isso aqui não é uma disputa, nem dizer qual sistema é melhor do que o outro, que o outro é pior, que etc. Não é nada disso. É a gente comparar as duas abordagens que foram feitas no sistema. Porque eu, cara, eu sou um técnico em eletrônica. Então, tipo, é uma coisa que eu gosto e eu gostaria muito de trazer aqui para o canal. Também para a gente poder discutir um pouquinho essa ideia que foi feita entre os dois videogames, tá? Eu gostaria também de salientar o seguinte. Como técnico em eletrônica e eu trabalhei bastante tempo com manutenção de videogames, eu quero mostrar alguns detalhes que vão facilitar ou dificultar a vida dos jogadores que normalmente fazem a manutenção, a limpeza do próprio console. Eu sei que isso não é uma coisa feita para todo mundo, não é todo mundo que deve fazer isso. Mas tem gente que vai lá e põe a mão na massa e limpa o videogame por dentro depois que acaba a garantia. E é nesse ponto aí que eu quero deixar detalhado para vocês, porque eu acho que no caso do Xbox Series X vai ser muito mais fácil a gente fazer uma limpeza interna do console, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui para o computador e vou mostrar alguns detalhes dos dois videogames ao mesmo tempo e comentar com vocês, beleza? Bom, eu vou usar como exemplos aqui uns vídeos da Digital Foundry, tá? E também do Austin Evans, que eles foram convidados pela Microsoft lá em março para ver o videogame desmontado e etc, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente pode notar e que a gente vai notar aqui é que o Xbox Series X tem uma abordagem totalmente nova para os Xbox. Normalmente os Xbox tinham aquele cooler, essa parte aqui de cima do videogame, o fã aqui do videogame, normalmente ficava direto em cima do dissipador. Com exceção do Xbox One X, que trabalha para o sistema de turbina, eu vou explicar para vocês mais à frente o que é isso. Nessa nova abordagem do Xbox, a gente tem um esquema de torre em que o ar frio entra por baixo, né? Ele vai entrar aqui por baixo, vai passar por todo o sistema do videogame e vai ser expelido ali por cima por aquele mega fã que tem ali em cima. Essa abordagem é nova, não foi feita em nenhum Xbox, então eu achei muito interessante a forma como a Microsoft fez isso. As peças internas, a maioria delas é de metal. Além dele ter aqui o dissipador de calor aqui no canto, né? Ele tem essa peça aqui, ó, essa peça que eu estou marcando aqui, que é um dissipador de alumínio, chassi de alumínio, que é utilizado para separar as duas placas. A placa que tem a APU fica virada para cá, né? E ela aquece mais e os outros componentes que aquecem menos ficam virados para o outro lado. E o chassi também trabalha com a dissipação de calor. As outras peças também são de metal, ajudando nessa tarefa. Comparando com o nosso querido PlayStation 5, a gente vê que o videogame é muito, muito, muito plástico, né? Tem mais plástico do que metal. Deixa eu dar uma avançada aqui no vídeo. Se a gente olhar aqui com bastante calma, a gente vê que é bastante plástico, tá? As partes de metal são bem pequenas. Até o drive aqui, né? A gente tem o head sync aqui embaixo. A gente tem então o head sync aqui embaixo, né? O dissipador de calor, na verdade. Esse peção aqui enorme que é muito, muito grande comparado com o do Xbox, que é uma peça bem menor. Que é diferente do Xbox que trabalha com uma câmera de vapor. Essa base aqui de cobre tem uma câmera de vapor e o dissipador aqui em cima, as aletas para dissipar o calor. É uma área bem menor, na verdade, né? E o ar passa por aqui e dissipa o calor diretamente. É uma coisa que não é grande e igual, por exemplo, do PlayStation, que foi esse negócio aqui gigantesco que os caras inventaram. Mas qual é o ponto de eu estar falando sobre isso? Por que eu estou comentando sobre os head syncs e etc? Eu quero comentar especificamente sobre o caso do PlayStation 5 no que tange à manutenção. É aquela coisa que eu falei no início. Você que gosta de abrir o seu videogame e limpar. O PlayStation 5 é um processo muito mais difícil de fazer do que no Xbox Series X. Vou mostrar para vocês aqui. Se a gente olhar com bastante calma aqui a montagem do Xbox Series X, a gente percebe que as aletas estão bem aqui no canto e tem dois espaços vazios aqui. O videogame tem uma tampa aqui atrás que você tira um único parafuso e você desliza ele para frente e tira essa tampa. Você em casa mesmo vai conseguir desmontar ele e vai ter acesso imediato a essas aletas aqui. Para quem faz manutenção em computadores, em videogames, a gente sabe que aqui nessa área junta poeira para caramba nos videogames. Principalmente para quem tem animais, gato, cachorro e costuma colocar o videogame em partes baixas, próximo ao chão e etc no rack, acumula muita poeira aqui. E em um ano não acontece nada. Não acumula tanta poeira assim. Mas quando você passa um ano, um ano e meio, aqui junta poeira. Agora presta atenção como que é o esquema do PlayStation 5. O esquema do PlayStation 5 funciona mais ou menos assim. Ele trabalha pelo processo de turbina. O que é isso? Em vez de ele tirar o ar quente do videogame, ele empurra ar frio para dentro do console. Nesse processo, o resfriamento acontece não só pela quantidade de ar que entra, mas pela velocidade que ele entra. Então o PlayStation 5, o PlayStation 4 e o PlayStation 3 trabalham da mesma forma. E o Xbox One X também é assim, com o sistema de turbina. Eles precisam ter um formato específico para que o fluxo de ar corra na velocidade correta. A tampa externa do PlayStation 4, aquelas duas partes brancas do PlayStation 4, elas atuam para equilibrar esse fluxo de ar. Se você tirar essa tampa, você vai quebrar esse fluxo de ar, essa velocidade, né? E o ar que vai entrar vai ser mais, mas não vai entrar na velocidade correta e ele vai esquentar. Cara, eu estou falando para vocês, vai ter gente, vai ter maluco, tirando essa parte lateral, dizendo que o videogame esquentou menos. Eu conheço brasileiro, eu conheço esses técnicos malucos, dizendo que o videogame esquentou menos, porque quando ele começar a esquentar, lá na frente, daqui a dois, três anos, o pessoal vai dizer que é porque não tem ar entrando o suficiente. Não, não tem ar entrando na velocidade certa. Se a gente pegar aqui com calma, a gente entende o seguinte, o PlayStation 5, ele puxa o ar por essas aletas aqui. Isso está dizendo no próprio vídeo da Sony, que você pode ligar a legenda, que está traduzido para português brasileiro, é muito legal. Ele puxa o ar por aqui e ele passa no sistema e o ar sai por trás, ok? Tudo isso aqui está calibrado para que o ar flua em uma velocidade correta. Se não tiver essa velocidade, ele não vai esfriar corretamente. O sistema de turbina é muito utilizado também. há muito tempo nos computadores laptops. Se você abrir um laptop, você vai ver que é um esquema igualzinho. Tem uma pequena turbinazinha pequenininha que puxa o ar e joga ele para o dissipador de calor para sair com velocidade. É assim que ele esfria o videogame. Na abordagem do Xbox, foi diferente. A abordagem do Xbox, ele só tira o ar quente dali de dentro. O ar é gerado ali dentro, aquecido ali dentro. Ele passa por aqui e o fã só tem que tirar o ar para fora. Então, tipo, os buraquinhos que tem aqui no fundo, né? Vão fazer o ar passar por ele, né? E o fã vai só tirar e expulsar esse ar para fora. Mais nada. O que vai fazer a dissipação dos componentes internos é o dissipador aqui, que é de câmera de vapor, o chassi de alumínio, que o alumínio é um excelente condutor de calor. Aqui na fonte também, a parte de metal, e etc., as outras partes também. A Microsoft fez valer de um sistema que é muito mais eficiente, né? Porque o ar quente, a tendência dele é subir. Ele é mais leve do que o ar frio. Então, automaticamente, o ar já entra ali, né? Ele sempre vai pegar o ar mais frio, que está embaixo, e vai fazer ele subir, só de puxar ele, só de fazer a exaustão dele. Bem diferente do PlayStation 5. Agora, voltando aqui para o PlayStation 5, a desmontagem deles, olha o processo que é para chegar até o lugar onde fatalmente vai acumular poeira. Eles mostram aqui no vídeo, o videogame, depois que eles tiram as aletas, e fazem um detalhe aqui. Está vendo esses dois pontos aqui? Eles falam que esses dois pontos são para você tirar a sujeira do videogame. Cara, eu não consegui compreender isso, porque na minha visão, se o videogame puxa o ar por aqui, aqui em cima tem a tampa de branca, né? Ele entra por aqui, para ele vir para cá, para poder ser expelido para cá. Esses dois buraquinhos aqui são para limpeza de quê? Se aqui é que vai acumular poeira do caramba. Aqui vai entrar poeira para burro. Não tem nenhum filtro aqui, cara. Não tem nenhum filtro ali. Se você olhar, o ar vai entrar aqui danado e vai lá para dentro. E show! E lá dentro também não tem filtro nenhum ou nada que você possa remover para limpar. Então, fatalmente, fatalmente, com certeza, o videogame vai acumular poeira lá dentro. Vai ser lá dentro. Eu não entendi esse processo aqui. É, pode ser assim, tipo, ah, você coloca um aspirador, alguma coisa aqui, e você tira a poeira toda, né? Mas não sei se isso vai funcionar não, beleza? Assim, na prática e na prática? Eu acho que não. Agora, vamos ver o processo todo até você chegar no Hetsink. Ou seja, olha como que é a parada e como que é muito mais difícil e vai ter um calcanhal de Aquiles ali para quem quer fazer isso em casa. Presta atenção. Você vai ter que remover essas duas tampas de plástico. Aí, você vai tirar aqui esse lacre. Vai tirar essa peça de plástico. Você vai tirar... Ele mostra o cooler aqui. Você vai tirar o fan, né? A ventoinha. Aqui em cima tem outra peça de plástico que você vai remover. Essa peça de plástico. Você vai remover. Aqui em cima a gente já vê um Hetsink aqui, ó. Dos componentes que são dos transistores que alimentam, né? A ponte que alimenta a APU. Eles colocaram Hetsink aqui fora também. Aí você tem que tirar isso. Você vai ter que tirar o drive de disco, né? Vai ter que tirar o drive de disco, no caso. Você vai desconectar os conectores todinhos. Você vai ter acesso aqui ao clump, né? Da placa-mãe, tá? A placa-mãe aqui, ó. O Hetsink está aqui embaixo, velho. O Hetsink está aqui embaixo. Estão vendo meu mouse aqui, ó? Hetsink está aqui embaixo. Ai, ai. E aí, você vai chegar aqui. Vai tirar o clump. Presta atenção. Vai tirar a placa. E aí, vem o primeiro calcanhar de Aquiles. Ele vai mostrar a placa aqui, ó. Repare num detalhe que tem aqui, ó. Repare que aqui tem uma parte preta em cima da APU, tá vendo? Isso aqui é um componente para agrupar o metal líquido, porque eles usam metal líquido ali no resfriamento, né? Porque esquenta muito, pra caramba. Pasta térmica não ia rolar. Então, eles usaram metal líquido. E tem uma câmera aqui travando. Quando ele mostra a placa, ela já está sem, tá ligado? Então, tipo... Entendeu a jogada dos caras, né? Enfim, aqui não está mostrando o componente todo. Você tirou a placa-mãe, tudo bonitinho. Ele vai falar aqui do SOC, a memória, papapá. Tal, vai falar do SSD. Que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu tenho que falar sobre isso aqui. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Ele mostra a placa e tudo mais. E aí, ele vai mostrar aqui o sistema de resfriamento resfriamento com o metal líquido. Aqui é o primeiro calcanhar de Aquiles pra você que quer fazer essa manutenção em casa. Por quê? O metal líquido, ele é utilizado muito na indústria de computadores, né? Pra você fazer lá o acoplamento do DAI, né? Onde tem o núcleo do processador com um dispositivo externo pra transmitir o calor. Normalmente, os processadores da AMD e da Intel, por baixo daquela tampa de metal, onde estão os DAIs, tem isso daí. Só que ali dentro está lacrado. Não vai sair, nem vai entrar nada ali dentro. O PlayStation 5 tem exatamente o mesmo sistema. Só que o dele dá pra remover. A gente pode notar aqui uma capa, né? Por cima da APU, que a APU está aqui, ó. Tá vendo? A gente tem essa capa. A gente tem essa espuma aqui por volta, né? Que ela faz a função de isolar a entrada de ar e a entrada de resíduo. Por quê? Porque aqui dentro, onde está o metal líquido, tá vendo que ele está aqui em cima? O metal líquido aqui, ó. Se esse metal líquido for contaminado com poeira, ele pode perder as propriedades dele. Ele vai oxidar. Ele vai perder as propriedades dele. Então, isso daí tem que ser muito bem fechado. E aí, a Sony tem esse componente aí que faz essa isolação. Qual é o calcanhal de aquilis pra você que vai fazer isso em casa? Cara, se você não souber limpar isso daí e aplicar o mesmo tipo de compound que eles estão usando ali, o mesmo tipo de material, você vai desequilibrar totalmente no sistema de arrefecimento do videogame. Você não vai conseguir ter a mesma eficiência. Então, você em casa já não vai conseguir fazer a limpeza. Por que você não vai conseguir fazer essa limpeza? em casa sem saber exatamente o que você está fazendo? Se a gente prestar com bastante atenção, a gente consegue perceber que a APU que está aqui, ela fica virada para o lado de cá nesse componente que eu estou marcando aqui. Está vendo? Aquele componente ali. Vamos avançar o vídeo para vocês poderem entender. Então, aqui a gente consegue ver o restante do acoplamento lá com a APU. Está vendo? A câmera que sela a APU com o Retsync. Está vendo aqui? Fechado. Aqui o restante do metal líquido está aqui. Vocês podem ver aqui bem claramente o restante do metal líquido. Aí é que está o problema. Para você chegar até essa peça aqui, para você chegar até essa peça aqui, você vai ter que remover a placa-mãe. Não tem como você chegar ali sem tirar a placa-mãe. Não dá para você fazer isso. Você não consegue fazer isso. Aqui na lateral, você até consegue limpar removendo o cooler. Mas essa parte daqui, você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar ali para limpar e aspirar isso daqui. Então, amigo, você que está em casa vai ter que estar preparado para poder fazer esse acoplamento em casa de novo. A grande maioria das pessoas não vai fazer. E aí que está o problema. O técnico de chave de fenda, o cara do achismo, etc. Ele vai achar que ele vai poder colocar ali pasta térmica. Se ele fizer isso, ele vai queimar a APU dele. Porque ele vai desequilibrar todo o processo do videogame. Então, meu amigo, cuidado quando você for fazer. Voltando então aqui para o Xbox, olhando com bastante calma, a gente vai ver que a gente vai precisar tirar apenas a tampa que está aqui atrás. A gente vai ter que vir aqui e passar um pincelzinho, um aspiradorzinho de pó e acabou. A gente não precisa desmontar todo o videogame para limpar. A gente daqui já vai fazer a limpeza. Então vai ser muito, muito, muito mais fácil. A gente não precisa mexer em nada no videogame. Bom, com relação à abordagem da Sony, eu não estou falando que o sistema da Sony não é bom nem nada não. Então, para eles é ok, tá ligado? O problema todo é para a gente fazer a manutenção em casa. A gente dificilmente vai conseguir fazer. Vai dar medo para quem tentar porque se você tirar o metal líquido dali e contaminar com ar, com poeira, qualquer coisa, ele se deteriora. Você não pode fazer isso. É por isso que ele é lacrado e fechado ali dentro. Ele tem toda aquela preparação ali no acoplamento para evitar entrar poeira e etc. Porque se entrar, já era. se você fizer a asneira de trocar aquilo ali para o pasta térmica, você vai queimar seu videogame. Então, o risco é muito maior na limpeza do PlayStation 5 interna. Tem que levar para eles fazerem mesmo ou levar para um técnico que saiba fazer. diferente do Xbox que é bem simples. Tirou a tampinha, dispara-fusou um parafusinho embaixo, arrastou o tampinho para cima e tira. Fácil assim. Aí você vai fazer a seguinte questão. Pô, Honey, então, caraca, como é que a Microsoft conseguiu compactar tudo pequenininho num lugar só e mesmo assim manter a temperatura igual onde o Xbox One X como diz o Jason. O Jason postou lá no Twitter afirmando isso, que a dissipação do Xbox Series X é igual a de um Xbox One X. Então, tipo, ele não esquenta mais do que isso. E como que eles conseguiram manter o Xbox Series X frio com componentes mais perto e com o tamanho menor? Justamente porque o Xbox Series X usa o esquema de câmera a vapor. Ele está ali dentro, tem um vapor de água em baixa pressão ali dentro, então, quando você aquece ele entra em ebulição mais rápido, então, ele transfere o calor muito mais rápido do que usar apenas um dissipador de calor normal. O esquema da Sony ali também, a gente percebe que os caras eles colocaram a maioria dos componentes para dissipar o calor direto no headsink, tipo, no mesmo headsink, tá? Pelo design dele, por ele trabalhar com um esquema de turbina, o processo dele está ok, tá certo? Porque ali, de acordo com conforme o fan gira, ele vai tirar primeiro o ar quente do componente que esquenta mais. Então, a primeira coisa que o vento mais frio pega é exatamente as aletas que estão direcionadas para a PU e depois os demais componentes, né? A gente pode ver também que o dissipador ele é acoplado ao controlador das memórias SSD. Então, as memórias SSD estão aqui, você pode ver os pontinhos aqui de pasta térmica, né? Aqui, no caso, não usa metal líquido, é pasta térmica normal. A gente pode ver que os caras colocaram a dissipação em todos os componentes. Então, quando a gente tira o headsink, né? e olha ele com calma, a área onde toca ali, na verdade, né? É basicamente aqui, ó. Aqui é a área que toca no SSD, né? Aqui é a área que toca na APU e os demais componentes também. Então, ele tem, na verdade, um sistema de arrefecimento muito complexo, muito bacana, mas não usa câmera de vapor, entendeu? Eles usam headpipe. Então, a gente tem aqui nesse lado as aletas de dissipação maiores, Que são utilizadas para APU e a gente tem aqui uma outra, né? Que vem de outras áreas que são do SSD e de outros componentes. A gente percebe que eles se preocuparam em tentar tirar o calor o máximo possível dali. Isso significa que o videogame esquenta pra caramba, mas não quer dizer que vai sobreaquecer nem nada do tipo, ele emite bastante calor. Mas o sistema deles também funciona muito bem. Em ambos os sistemas eles têm uma área de bastante espaço interno pra que fique ar ali dentro. O ar ali dentro faz parte do sistema de arrefecimento. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, um computador, quantidade de peça X pra montar o computador e montar ele num gabinete pequeno, ele vai aumentar a temperatura dele porque não tem ar dentro, espaço pro ar circular. Esse espaço pro ar circular é primordial pra resfriar os componentes internos. Então, tanto o Playstation 5 quanto o Xbox tem. Então, no Xbox a gente nota facilmente essa área vazia. A gente vê que aqui embaixo a gente tem uma área vazia que falta... Não tem nada, mas aquilo dali faz parte do sistema. Então, no Xbox essa área tá aqui. E no Playstation essa área vazia é todo esse espaço aqui onde fica o cooler, onde circula o ar nessa área aqui fora. é uma área vazia realmente que precisa pra poder ficar o ar ali dentro e fazer parte do sistema de refrigeração. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo é mais ou menos só falando assim por alto do que eu achei, de como a gente vai fazer uma manutenção interna tanto do Playstation 5 quanto do Xbox Series X. E a gente percebe que o Xbox Series X é muito mais convidativo, muito mais fácil de fazer isso daí. O Playstation 5 tem aquele esquema do metal líquido. Isso aí não se compra em qualquer lugar, não se aplica de qualquer forma, tem que saber fazer. Então vai ser mais difícil, na verdade, né? Eu não sei. Eu sou o tipo do cara que eu mesmo limpo meus videogames depois que passa a garantia pra não ter nenhum problema, né? Eu acho que também não é nenhum bicho de sete cabeças se a gente não mexer no lugar errado não tem problema. Mas eu percebi que esse esquema do metal líquido aí do Playstation 5 é um pouquinho chato pra gente fazer. Eu tô de boa, eu faço tranquilaço. Agora a maioria das pessoas não pode se equivocar e trocar aquilo dali por pasta térmica porque você vai queimar o seu videogame quando você fizer a manutenção. No caso do Xbox Series X você não vai nem chegar a desmontar o videogame todo. Você vai tirar apenas uma tampa, vai deslizar ela e vai ter acesso ali pra você fazer a limpeza e enfim, vai ser bem mais simples e bem mais fácil, ok? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem comentar alguma coisa sobre, só escrever aqui embaixo nos comentários que eu vou conversar com vocês, beleza? É nóis? Então é isso, galera. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí